O sistema que sabe tudo Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma da escura do funk, neguinho Vocês decidem o que tem graça De costumeira gastando os freus Da barca passei, giroflex, parou Tá de brincadeira em plena domingueira Os coxa brisou na X6 e parou Duas piteiras de vidro flagrante Na mente a Glock e o Paz se tocou Sem julgar e a conta é a verdade Dessa vez ele me liberou Tá de mancada O venho mordendo a cara, vendo o foguete Na mão do fiote Aquário na BM blindado, eu tô sem habilita E meu contato é forte Tá pousado querendo atrasar Quer saber como eu fiz pra ter Como pode tão novo um caninho Com 50 no CLT As coisa muda e nós sempre Na contramão Playboy se assusta, o dinheiro Mudou de mão Fala nos pilantras, sendo adesafado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a visão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Deixa ela jogar, deixa ela passar Deixa ela jogando que só tem bem o rico Fala nos pilantras, sendo adesafado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a visão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Todo menino tem um lado bom Todo menino tem um lado mau Mexe comigo, vai correr perigo Mexe comigo, vai correr perigo Que dinheiro flex parou Tá de brincadeira Em plena domingueira Os coxa brisou na x6 e parou Duas piteiras de vidro flagrante Na mente a glock O parque se tocou Sem julgar e a conta é a verdade Dessa vez ele nem me liberou Tá de mancada O venho mordendo a cara Vendo foguete na mão do fiote Aquário na bm blindado Eu tô sem habilita E meu contato é forte Tá pousado querendo atrasar Quer saber como eu fiz pra ter Como pode tão novo roncane Eu com 50 no CLT As coisa muda E nós sempre na contramão Playboy se assusta O dinheiro mudou de mão Fala nos pilantras, sendo adesafado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a visão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Deixa ela jogar, deixa ela passar Deixa ela jogando que só tem bem o rico Bala nos pilantras, sendo adesafado Não vejo verdade na porra do seu sorriso Do fundão eu aprendi Segui sem erro na minha caminhada Pega a visão pra não se iludir Que dinheiro não compra mancada Todo menino tem um lado bom Todo menino tem um lado mau Não se iluda com bom coração Veste comigo vai correr perigo Eu sou pilar da minha família E leal com meus amigos Só não brinca com coringa Que o palhaço mata rindo Escutou ai? Se ligou? Essa é mais uma das pura do funk neguim Sou pai diregui Sou pai diregui Sou pai diregui Sou pai diregui DJ Russo Passou lá na tv que nós tava no erro Passou lá na tv que nós tava no erro Passou lá na tv que nós tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo Conta no malote Fiz é por vim que não dava nada Morre do coração Hoje eu tô passando de meca A bm pode Quem diria nós vencendo essa ocasião As dificuldade Os empecilhos no caminho Quase me fizeram desistir Mas eu não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem É porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento E um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida abaixou Ai na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que se é por vim não gosta Quem riu na minha ida Vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta Que aposta no buzeiro Que a vida dá volta Tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na grelha E um brinde aos menor doideiro Censurado ou não Na roleta a cidade inteira Hoje mesmo Pensei será sem o que isso tá acontecendo Os cara na minha goma e eu no meu veneno Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo Vai Vem Revira a volta e nós sempre no conta tempo Tomaram me a minha costa e a garota tá tendo Tentaram fechar as portas mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta Quem gosta Quem bota fé na vitória Que ela vai chegar Deus lumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola Aprendi que a vida é uma aposta Que só aposta Quem gosta Quem bota fé na vitória Que vai chegar Deus lumine os meus E a bênçoe os seus E o resto tá ligado Desenrola A estrela quando brilha E com o antes falado Pavela Fez gira Com a mente de doutor Hoje por onde passa Segue o trajeto Trilha na caminhada Com o pé lá no teu mão Dobrei o joelho Quando me senti sozinho Foi eu e Deus E poucos que me ajudou Quem caminha descalço Não sem minha espinha Com o pé no chão Com proteção do meu senhor Hoje eu Tenho o dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fiz de tudo E tô aqui Cheguei Tão falado Pisa no freio De velho já tô camuflado E bem protegido Ao invés de nós lucrar fácil Entrar pro crime Pisionário Sem ser fã Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é o mato No tempo cê deu Laitar na pista Pagando a vista Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é o mato No tempo cê deu Laitar na pista Pagando a vista Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tirar Tiraram minhas paradas Meus foguetes Meus brinquedos Minha casa De repente Eu vi os cara em bicar Era bem cedo Procuraram e não acharam Tentaram de tudo Pra atrasar Mas Deus é justo Enquanto tem que ser Será Mas pode par Só pra roncar Na cara deles Eu saquei a velar A goma zera na ruã Que eu vou sacar Tem tanto quarto Que eu nem sei se gozar Mas é assim mesmo Mais uma bela Que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar E pra quem falou Que nós não ia chegar Melhor ficar daí Assistindo minha vitória Quem bate esquece Poucos pra te motivar Foi preciso processo Pra nós ver quem é da hora Quem fechou fechou Quem não fechou Não fecha mais A roleta girou E nós é bom no que nós faz O destino promissor Tudo no tempo do pai A fartura chegou E angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Me passaram com o céu Me passaram como réu Meu advogado é fiel, fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões e saí absorvido pra surpresa de quem achou que era meu fim Com fé nas orações, confiei em Jesus Cristo, pois sempre soube que ele olha por mim Meu mestre, que me guiou lá do fundão da zona leste E fez girar o mundão tendo cartão black Me fazendo de tese, pra contrária quem diz que favelado não cresce Nós não só cresceu, como tá voando Conduzindo e voque, jacaré no manto Calando tiro e via desacreditando E fazendo aqueles que sonham olhar se inspirando Porque se conseguir é foto, qualquer um pode Mas claro não é fácil, é foto e marcha no corre Pra vencer todo sofre, só ganha uma lote Quem tem disposição e trabalha forte E a Salsa Pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação, virou superação, virou superação Graças ao Pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação, virou superação Mudança de vida foi fato Comodou tanta gente Mudou minha realidade, ajudando gente Como jovem, foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé, e Deus me deu tudo em dobro Quem revira a volta, não perde minha fé no Pai Olha que engraçado, favelado em Dubai A roleta gira e nós roleta o mundão Cacum tá pequeno, mas não parem aí não Quer dizer quem vem de baixo não pode vencer No fundão da leste eles vêm me buscar Deus é bem maior guiando os meus passos Tô vendendo o curso de como a vida melhorar Quer dizer quem vem de baixo não pode vencer No fundão da leste eles vêm me buscar Deus é bem maior guiando os meus passos Tô vendendo o curso de como a vida melhorar Psicografando as verdades eu vou levando a vida Perante as dificuldades encontrei a saída Detalhando as mensagens Praticamente evoluída, hoje é ser alfinina Malandragem da língua comprida Pareço até um personagem na vida de artista Tô pronto pro combate, quem é se habilita? Cê tá em alta, tá roubando o quê? Faz esse moleque, cê tá de caão Fala que ele faz um 5-7 Chamados de maluqueiro que mora na zona leste Mas o corre que ele faz a gente nunca esquece Acorda cedo e viraliza na internet Fazendo uma alegria desse povo que merece Sua sabedoria assim sempre fortalece E o nosso dia de autoestima também cresce Investindo no sonho e valorizando a vida Porque missão dada, hoje é missão cumprida Investindo no sonho e valorizando a vida Porque missão dada, hoje é missão cumprida Investindo no sonho e valorizando a vida Porque missão dada, hoje é missão cumprida Oh, só o V Esse é os bich do GM Barra que to tonha assim os inimigos tremem Tá ligado né DJ Russo Oh, só o V Esse é o set do buzeira Oh, e nós não tá de brincadeira Barra que to adora da praia da visão E nós manda de coração, tá ligado né Diretamente Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Restore de Love Fuck Run 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 Oh, dealers on me É o GM no beat Emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho planos Passa por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de encanto em canto nas favelas Nós é o gueto pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo olhando frutos E ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela venceu A receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Fui preto com dinheiro, sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no pompeiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grappa o show dormiu cortou raspo O que bate e volta E bate no pompeiro da melhor Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grappa o show dormiu cortou raspo O que bate e volta A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E um pegou em mim Achei que era meu fim Achei que era meu fim Deus entendeu como um aprendizado E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo Com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar O de nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que não era perto do black Luta pela família O de nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo bem replete Que não era perto do black Luta pela família Minha vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros querem ir pro problema Corre pra boca Iludido com dinheiro Quando vê como que é teste Desiste de tudo Larga na hora Sou menor mas tenho em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu potinho Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Recolheção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí por nós Senhor Livrar da maldade desse mundo Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado tem que dividir o pão Renagou minha de madeira pingos e goteiras Eu muito novo foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cacos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade atona criança pros ouvidos Reino injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garagem lotada, huracan, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cacos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade atona criança pros ouvidos Tento um dia olhei pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou é fiel quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zenen no que passei Fortaleceu Fé em Deus mas não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na fortaleza é uma gomona com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero, onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu ele Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suporte o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da maia Trazendo o desespero e levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece mirage Deus colocou uma lambo na minha garage Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que planta e levantei meu troféu No juízo final Vamos ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto Com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele Ele vai vigiando Moça e testa na vidrina Admirava O carro tenebra Que meu olho brilha O ano passou A inveja morde a cara Fui na Lamborghini Saquei uma vista Amigo eu conto no dedo Ao pai conto o meu segredo Minha dificuldade Medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vendo zoncar Não é segredo Disfrutar do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite só felicidade É inveja Tem sono Leve o inimigo Faz amigo Pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leste ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela Que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto Que o tráfico e a Pop 100 É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Trey and the beat Modelão problemático De uma cota no trampo nesse Corre louco no intuito de obter o espaço Me lembro da bermuda rasga do teto Com o goteiro e dos meus pés descalços Hoje posso gastar vou for gol E pros coisão eu virei o alto Mas se na minha família tocar Vai sentir o peso do fura carregado É que de um tempo pra cá foi foda Muita energia absorvida Tipo tá de olho nas notas Querendo atrasar minha vida Perreco as tala vista Vê se despausa né fia Minha cota eu quero em dólar Pra B.O.C.N.M. Mas a vida é assim Não consigo entender o porquê O vilão Que passava a vontade Hoje toca XLE Vou dizer Pra você Entender O porquê Se pegar o sangue do meu povo O carro preto vai pegar você Tô vivão Mas a vida é assim Não consigo entender o porquê O vilão Que passava a vontade Hoje toca XLE Vou dizer Pra você Entender O porquê Se pegar o sangue do meu povo O carro preto vai pegar você O homem que aparece correndo pro carro Acaba de executar uma pessoa De acordo com a investigação do DHPP É um influenciador com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram Mostrando um dia a dia de luxo e ostentação Modelão problemático De uma cota no trampo nesse Corre louco no intuito de obter um espaço Me lembro da bermuda rasgar do teto Com o goteiro e dos meus pés descalços Hoje posso gastar vou forgo E pros coisão eu virei o au Mas se na minha família tocar vai sentir o peso do fura carregar É que de um tempo pra cá foi foda Muita energia absorvida Tipo tá de olho nas notas Querendo atrasar minha vida Peco as tala vista Vê se diz pausa né filha Minha cota eu quero entola Pra B.O.C.N.M. Mas a vida é assim Não consigo entender o porquê O vilão Que passava a vontade Hoje toca XLE Vou dizer pra você Entender o porquê Se pegar o sangue do meu povo O carro preto vai pegar você Tô vivão Mas a vida é assim Não consigo entender o porquê O vilão Que passava a vontade Hoje toca XLE E eu vou dizer pra você Entender o porquê Se pegar o sangue do meu povo O carro preto vai pegar você Trê e a B Trê e a B Trê e a B Cê é cego Cê não é certo Cê nem sabe nem o que eu quero Cê não tá me entendendo Então barra de farol Faz uma cota que eu espero Que eu tô atrás do progresso Só vai ter lugar na sombra Quem não teme é o sol De bate e pronto eu já espero Que sempre seja sincero Se o chinelo tiver pregue na linha Acerol Sinal de que é o caminho certo Quem sofre tá sempre perto De ter um aprendizado futuro melhor Mas ver se pode Sem querer falar dos lock Não doibop Comédia, madeira e glock E get shot Só pra confirmar que é forte Aceita e respeita se não tomar no pote De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goial, salu, salu E a Lobin no Otá do Cadu E como o Di do G vamos bolar mais um De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goial, salu, salu E só pra confirmar eu te devito E como o Di do G vamos bolar mais um Bandida louca, extrovertida Tô bem acompanhado Seleciono o boticário Amarro no laço E os laços continuam da vida Foi embora bem rápido Minha mente é guia E o destino tá esquematizado Fogo na bucha Ixi, te que buscar O combo mais claro Noita com as peças intocados Quieto no intocário Se tá no e-repo que dá exemplo aprendizado Deságua todos os vales sobre a minha pessoa Exemplo de humildade Aprendi com a coroa Então deixa vir Pega lá o verdão Pra nós fumar Só pra quem é pobre louco Hoje vai poder brindar Forgar Gastar Um jantar Pra aquela linda dama Um hangar Um hangar Um jato de bacana Acende o can que ameniza a minha vida Estresse bolado Tá eu com a minha bandida Um jantar Pra aquela linda dama Um hangar Um jato de bacana Acende o can que ameniza a minha vida Estresse bolado Tá eu com a minha bandida Eu to fortão daquele jeito que eu não imaginava No traje bom de maloqueiro Fuma nada braba Em ascensão noita ao placo Nego milionário Fazendo fortuna Esse mês foi quase duzentos salários Reunimos embora Já deu a cota dele E tá nos que migora Dentro da minha Mercedes Abre a persiana Pra soltar a fumaça A monena fala que ama Gosta das minhas roncadas De balada em balada De praia em praia Por onde nós passa roncaria de bandido De foguetão da NASA Tal da Mercedona Prata Que rasga a quebrada Infartando Zé Povinho De balada em balada De praia em praia Por onde nós passa roncaria de bandido De foguetão da NASA Tal da Mercedona Prata Ah, que fatos é povinho De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E alô, vindo outra do Cadu E como diz o G, vamo bolar mais um De Juju na Su, na Su, na Su Toma no Goal, salu, salu E só pra confirmar eu te devito E como diz o G, vamo bolar mais um Estope gatona Não se emociona Que hoje eu vou no toque E você no banco carona Avisa lá que é nós que manda Os Drax é fuxo que te come Que te banca X4 na pista acelerando ronca alto Deixa o Zé Povinho pousado Tudo atacado 24k reflete Hoje recalcado Enquanto esses lockman Eu to blindado Passei na Lacoste pra comprar uns kit Pra poder inovar o meu guarda-roupa E as atendentes tudo deu xilique Quando vi os maloqueiros chique Derrubando a loja toda Se tem bar eu vou de Djokovic No pescoço cordão e na mão tá dedira Trajado de Lala naquele pique E no meu pé eu lancei um novo mizoneira Se tem bar eu vou de Djokovic No pescoço cordão e na mão tá dedira Trajado de Lala naquele pique E no meu pé eu lancei um novo mizoneira Hoje eu to vivão e to vivendo To contando um vento de oito eu to jogado Sabe que a nossa banca tem talento Não passa mais veneno cliente BMW Hoje eu to vivão e to vivendo To contando um vento de oito eu to jogado Sabe que a nossa banca tem talento Não passa mais veneno cliente BMW E abre asas Sabe que águia anda com águia Parasita não entende nada Norte na vona As busses se apaixonam Sabe que só conta de Guaraion Sai firma milionária Na minha garupa mais cavala Bota passeleira minha carenada Daqui pra praia Ilha Bela que fala Praia canque, breja e as gata Quijuju nasu, nasu, nasu Tomando goial, salu, salu E alopim no Otatucatu E como diz o Dj vamos bolar mais um Rádio Juju nasu, nasu, nasu Tomando goial, salu, salu E só pra confirmar eu te devito E como diz o Dj vamos bolar mais um DJ Piccó DJ Piccó DJ Victor É bem lidosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie Estigante cor de rosa Manda aquele seu passinho ouvindo o DJ Victor Esse bicho tá foda Brisa do meu jeito, chufa Ela falou por tudo que quer dar uma volta Pique de um patinho, a Júnior Dominando tudo e empilhando a banda Mas já na diabo, a manda ela descegar Vem falar que tempo, acho que é pra elas colar Pessoal que não tá capa, no olho gordo de beijoso Agora tá salvando a cana e te manda Manda descer garrafa e manda bico Taca marcha pro bagulho, fica louco e pra não acertar Eu vou mandar que é pra mandar, mandar do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zim Mop da todo lugar que eu ir Vou me procurar, me ferir Vou pontuar o que eu sabia Mop da mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mop de todo lugar que eu ir Me procurar, me ferir Pontuar o que eu sabia Mop da mina, pega a senha Vem se não copiar porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gado hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia vai te avar Pega pesada e a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de moema Tô deixar vinho que não vai embasar A revolução dos garoto Problema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mó do off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é fita de doze Mó vitamina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zi Mó vitamina, todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó vitamina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó vitamina, todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Pontual e que eu sabia Mó vitamina, a bandida que desmereceu Olha lá, hoje ela quer dar o bode pião Lembrou que foi difícil pra ela dar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu falo aqui no meu som Se você mencionar tá culpando as cachorra Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ter quem senta primeiro Mó vitamina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zim Mó vitamina, todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mó vitamina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mó vitamina Mó vitamina, todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Pontual e que eu sabia Mó vitamina 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 Vários humilham nós, faz pouco pra entender DJ Boy DJ Boy Passa a visão Vejo tudo diferente, olha que lindo céu Mais um dia tô bem, fazendo meu papel Só quero os meus felizes, e nada mais me falta Jurei pra minha mãe, que eu vou vencer a jornada Vi vários falando aí, julgando o que nós faz Só ver daqui pra frente, não ver o que fiz lá atrás Mas sei que nada muda, e nada me abala Como não abalou, perante a caminhada Eu vou, eu vou, vou calar todos que falam Vou, DJ Boy Eu vou, eu vou, vou calar todos que falam Eu vou Eu vou trajar de bonitão, fiz gente alvo do homem Meio milhão na semana, fiz amizade com a fome Quando ela visitou, pedi nada pra ninguém Não corre atrás, o sonho é ver a família bem Até pra quem me desejou mal Eu oro e peço que fique bem Quer ter o carro que eu tenho, as coisas que eu obtenho Mas o meu valor não tá em uma nota de sete Eu vi vários cair Que se iludiu com fome e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta pra fortalecer quem nós ama Eu vi vários cair Que se iludiu com fome e com grana Mas eu não me iludi Nós tá na pinta pra fortalecer quem nós ama A satisfação Minha cama vira essência de crema Mente criminosa, nós é os garoto problema Quantas dificuldades nós passou e não desistimos Se nós caiu pra pista é pra voltar fortalecido É que eu cansei de repostar, quero conteúdo Hoje a minha voz grita porque eu cansei de ser mudo É que os quilos do ouro faz um volume absurdo Nós é favelado, paloso, folgado e churro E a melodia da F8 te assombra hoje Se acerta quem é, te dou um doce Quantos me desejou me ver lá no fundo do poço Até no criador fortificou os vitoriosos Pra missão não desistir, em trevo na mão do Senhor Quantos quis me ver cair, vários duvido Minha família do meu lado sempre que eu precisei Sem desejar o que é dos outros eu tô aqui, cheguei E se eu tiver que passar tudo de novo, eu vou passar com sorrisão de ponta a ponta Mas muito cuidado com o que planto, que ainda vai plantar porque Uma hora chega a conta e de vez em quando eu olho pro espelho E vejo um cara diferente do que o de eu imaginei ser É que eu mudei pra caralho, é que eu ripei pra caralho Hoje o que eu mostro da minha vida não é o que cê quer ver Eu escuto o teu conselho, faz o seu, o resto é milho Quantos já pipoca logo no início do trio Despreocupadão, é com o dedo no gatilho Eu já vi que era ouro e cê tava esperando o brilho Mas hoje tudo é dinheiro e dinheiro Problema e pra esquecer os problemas Vem, nós exagera e põe pra derreter Mas quando era veneno e miséria Não tinha tanta galera e até os problemas Era mais fácil resolver A vida que dá o tema é só bola e rabisco Um pouco do que eu trecho Um pouco do que eu vivo Observador, frio em cada pensamento E se o foco fosse o ventre Eu já nem tava mais nisso Eu vou, eu vou Vou calar todos que falo Vou, DJ boy Eu vou, eu vou Vou calar todos que falo Vou DJ boy DJ boy Passa visão Passa visão Amassada na placa da bandida Se eu não quer cê sabe que dois não brinca Tente a tete o frangão ficou na pista Tenta não que se não passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Roneteira na queibada Nói põe pra cantar Te perguntou meu bom quem tava lá Ah Bota no tempo do morro Nói na biqueira Nói na lorra Chapa de B é um rapaz de droga Se a polícia imbica mais o amancho Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai pra lá, vai pra lá mesmo Vai pra lá de novo Enquanto isso nói passando Só de artigo cabuloso É frio na queibada Nói passando o vapo Botando na chapa Essas bebê Que tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô baby troca um papo Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Gostosinho pra nóis Fudei Função na quebrada De vagabundo é nóis na vida Fumaça de ice Nói focando todas me Bebê troca um papo Eu vou ter que falar Eu vou ter que falar Gostosinho pra nóis Fudei Função na quebrada De vagabundo é nóis na fita Fumaça de ice Nói focando todas me Fumaça de ice Nói focando todas me Tá ligado mano Nós é mídia alternativa É isso mesmo, tá ligado? Vamo que vamo que não pode parar Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o senhoria Vai pra falar a verdade Tem algumas fitas que vem me incomodando Todo dia briga, todo dia tá surtando Eu crio coisa na própria cabeça Margo a relação De tanto falar Vira me fez Sair de casa só com a roupa do compa Pode ficar em paz Que jamais eu te dá o troco Autocontrole e motivação Isso ainda é pouco Pra te mostrar que eu tô mudado E fiquei um nojo Venho em trezentadas Nova jogada Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando Vai arrumar nada Uma joguinho no tanque Duas na minha garpa Eu em trezentadas Nova jogada Só eu que tenho essa na quebrada Vai vir passando Vai arrumar nada Pode chorar Implorar Fogo as magas Eu te avisei Pra não perder a cabeça Eu te falei Que você era minha princesa Eu te provei Você na incerteza Acreditou na sua amiga Que queria um deixe Agora adivinha quem chora na minha Pede uma chance Quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família Vai não vai não Não vai não Não vai não Yeah Eu em trezentadas Nova jogada O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando Vai arrumar nada Uma joguinho no tanque Duas na minha garpa Eu em trezentadas Nova jogada O 3, 2, 5 vai pra água salgada Vai vir passando Vai arrumar nada Doe Eu em trezentadas Vai vir passando Vai vir passando Vai vir passando Fogo Doe A CIDADE NO BRASIL